Música Senhora Presidenta, colegas vereadores, os apoiadores da casa, os assessores parlamentares, todos que nos acompanham na noite de hoje, sejam bem-vindos, muito boa noite. A imprensa que nos acompanha através do Márcio Reinhama, aqui do Jornal IBA, também o JP News, fazendo a cobertura dos atos aqui do Legislativo, cumprimentar de forma muito especial meu companheiro João Ernesto Santos, companheiro de partido, batalhador da questão da habitação aqui no nosso município. A minha primeira vinda na tribuna na noite de hoje, ela vai abordar três temas muito específicos, importantes e que penso ser de relevância discorrer um pouco sobre eles. Primeiro, Ernesto, com relação ao protocolo de intenções que nós há poucos instantes estivemos reunidos aqui com representantes das entidades, com representantes do Poder Executivo e com os vereadores. A cada final de ano acontece, nós temos um orçamento aqui na Câmara e já desde a legislatura passada, desde o ano de 2009, nós estamos prevendo a construção da sede do Poder Legislativo. Uma vez que este espaço, ele pertence ao município e ele é um espaço privilegiado, mas ele foi adaptado ao serviço do Poder Legislativo, que hoje, com os dez vereadores, ele está, diria, estrangulado no seu limite. E com a probabilidade de aumento do número de vereadores, ele ficaria inviável. Então, nós temos previsto a cada legislatura, a cada ano, inclusive, o implemento no orçamento para a construção do novo prédio. E ao final do ano, começam as discussões, as entidades nos visitam, solicitando um pedacinho desse bolo. E, obviamente, que nós ouvimos a todas as entidades, nós nunca nos negamos a ouvir as entidades. E propusemos, o prefeito municipal, então, fez a sua solicitação também, ou seja, o prefeito municipal tem a indicação dele, para onde ele quer colocar também um recursozinho. E, ouvindo essa indicação do senhor prefeito, duas indicações muito importantes, o aeródromo municipal é algo extremamente importante, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade e a questão do vídeo monitoramento, que é importante para a segurança da nossa cidade. Aí os vereadores ouviram as entidades, se reuniram, a maioria, nem todos puderam participar, mas todos foram convidados, a maioria participou, se discutiu bastante o que fazer, então, em colegiado, decidimos fazer, montar um protocolo de intenções, aonde as sugestões foram feitas, foram registradas, e, aqui nós, manifestamos isso, ao poder executivo, com a presença das entidades, todos assinando esse protocolo de intenções, afinal de contas, são dois milhões de reais, que não podem, e não devem, ir para uma única entidade, penso, salvo o melhor juízo. e, nós sentimos aqui, um pouco de instabilidade, por conta do poder executivo, desde a manifestação do seu líder de governo, legítima, né, mas defendendo, a visão de que não há recursos, para, para isso, o próprio secretário da fazenda, dizendo que não havia como, implementar isto, mas aí, presidenta, eu fico, um pouco assim, tonto, porque, o que se tem ouvido, muito, é que nós estamos, e teremos, um grande superávit, e o prefeito solicitou, especificamente, duas, o aeródromo, melhorias no aeródromo, importante para o desenvolvimento econômico, da cidade, e a questão, do vídeo monitoramento, importante, para a segurança da cidade, mas se o prefeito solicitou, essa dotação, e o secretário da fazenda, diz que não tem, que não pode, há uma contradição ali, né, no nascedor, dessa, dessa questão toda, o fato, é que, os vereadores assinaram, esse protocolo de intenções, alguns vereadores, não sei se todos, alguns assinaram, e nós, as entidades assinaram, manifestando o que? A sua intenção, ninguém, ninguém tem aqui, legitimidade, de obrigar, o prefeito, a fazer, absolutamente nada, a não ser, que seja por força da lei, que isso tenha acontecido também, tá, mas, a intenção, do legislativo, junto com as entidades, esperamos, que o senhor prefeito, assine, esse protocolo de intenções, mostrando, a boa intenção, com a comunidade, com as entidades, porque, no meu ponto de vista, no meu, singelo ponto de vista, João, Ricardo, sempre nosso presidente do PT, o aeródromo, é tão importante, quanto as crianças, do lar do menor, que precisam, dos 400 mil reais, também, e, e, essa bandeira, daí, não vem mexer comigo, tá, feito, esta fala, sobre o protocolo de intenções, passo, rapidamente, ao plano diretor, que nós, estaremos votando, em seguida, plano diretor, que, de novo, e aqui, eu vou, eu vou ter que citar o João, várias vezes, porque, conheço, o trabalho dele, desde o tempo da Vertrag, embora, não tenha acompanhado, lado a lado, mas, eu sei da história, e sei do trabalho do João, junto a Complan, e aquela coisa toda, né, dez anos de discussão, dez anos de discussão, e ele vai à votação hoje, obviamente, nós pensamos que poderia ser diferente, mas, o óbvio, bateu as portas, não será uma votação fácil, será uma votação polêmica, mais uma vez, por quê? Por quê? Porque teve uma comissão que trabalhou, por quatro anos, o prefeito retirou, desculpa a palavra, não é, pejorativo, bagunçou o coreto aqui, e os vereadores, se debruçaram de novo, e vamos trabalhar, e a audiência pública teve, e os ânimos, exaltaram, o clima, pegou fogo, e tal, bueno, está aí, hoje vai ser votado, a comissão fez o seu trabalho, fez alguns apontamentos, eu fui o relator da comissão, só que depois, do relatório da comissão, houve audiência pública, o povo esteve presente, as pessoas estiveram presentes, fazendo as suas reivindicações, que nós temos a obrigação de ouvir, e nós ouvimos, vereador Marcio, nós ouvimos, a reivindicação da audiência pública, das pessoas que aqui estiveram, o meu lamento, o meu lamento, vai de encontro, a indignação, do companheiro João Santos, que fez um trabalho, trouxe aqui para casa, a questão, das zonas especiais, de interesse social, as EIS, nós apresentamos, defendemos a tese, os vereadores entenderam, aprovaram, e aí a questão legal, nos barrou, e aí a questão legal, nos barrou, e eu preciso dizer isso João, porque eu estou tão indignado, quanto tu, entende? Por quê? Porque os vereadores, não podem, não podem, foi dito isso, pelo advogado da casa, não podem, demarcar, as EIS, sem ter a capacidade técnica, de colocar isso no mapa, anexo, as leis complementares. Então, lamentável, mas, mas, eu, particularmente, vou continuar, ao teu lado João, ao lado, do pessoal da habitação, da luta pela moradia, de quem quer que seja, para defender, essa delimitação urgente, por parte do conselho, que vai ser montado, por parte do poder executivo, tu viste a minha fala, com o Clóvis, nós precisamos, é mais um erro, Ernesto, é mais um erro, que o poder executivo, cometeu, de, e aqui, até, a gente pode fazer, né, uma, passar, um pouco a mão por cima, no sentido seguinte, pode ter sido involuntário, ele pode não ter se dado conta disso, mas, em primeiríssimo lugar, é a questão social, que tem que estar, impressa no plano diretor, o Ministério da Cidade diz isso, né, enfim, que pena, que a gente não conseguiu fazer esse implemento, outras emendas foram feitas, nós tínhamos que optar apenas por dois mapas, e aí outros vereadores que virão, poderão, também referendar isso, se eu estiver equivocado, me corrigir, nós só tínhamos dois mapas, para optar, ou o mapa de 2010, que também não tinha a Zez delimitada, ou o mapa de 2013, o mapa de 2010, que restringia, e o mapa de 2013, que ampliava, bastante, aí o resultado, vocês vão ver durante, a votação aqui, outros vereadores poderão, falar também, não foi uma tarefa fácil, mas assim, eu, particularmente, me sinto aliviado, de poder votar esse plano, ainda agora, no final do ano, de 2013, e por fim, quatro minutos me restam, dizer que, este poder legislativo, neste ano de 2013, não diferente dos outros, não diferente dos outros anos, mas neste ano, teve um papel, eu diria, vital, para a cidade de Montenegro, não fundamental, doutora Leone Kaiser Bozeiro, não fundamental, vital, 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 ontem nós estivemos, numa reunião, na última reunião do ano, do programa, porque não é mais um projeto, é um programa, da Câmara de Vereadores, chamado, a Câmara vai aos bairros, sabe, aonde João, aonde tudo começou, Ricardo, lá na Vila Esperança, lá na Vila Esperança, e pena que nós não gravamos tudo, parece que alguém gravou, parece que alguém gravou, o áudio, mas nós tínhamos que ter o vídeo, para ver a expressão das pessoas, Tchê, eu sou um pesquisador, do social, das movimentações sociais, tá, aquele local carece de um CRAS, desde a sua fundação, tinha que ter um CRAS lá dentro, tá, mas assim, ó, no passado nós tínhamos, seis agentes comunitários de saúde, atuando lá, hoje sabe quantas tem João? Uma, a segurança, lá dentro, da maior periferia, ou da mais estigmatizada, pelos governos, que não olham para o social, ela ainda existe, a segurança lá, então, senhores e senhoras, o único, e aqui eu me arrepio, professor Renato, me arrepio, o único referencial, que aquele povo tem, se chama, escola esperança, eles ainda dizem, é a nossa esperança, é a nossa esperança, e a esperança hoje, é carregada nas costas, por uma cidadã, chamada, Janete, Lencina, Martini, né, Janete Martini Lencina, que, por conta do decreto, o decreto que dá para a gente, agregar, diversos adjetivos, antidemocrático, ditatorial, nefasto, e aí, pode, pode cair o nível, deixa assim, por conta deste decreto, retirado daqui, o projeto, três minutos antes da votação, dos vereadores, que muito atentos, por sinal, tinham várias emendas, fizeram várias emendas, para trazer de volta a democracia, por conta deste decreto, o desespero das pessoas, doutora Leone, que trabalhou na secretaria de ação social do município, o desespero, que daí se torne revolta, e nós ouvimos palavras duras ontem, no seguinte tom, se eles vierem aqui, para entrar na vila, para fazer esta eleição, nós vamos barrar tudo, aqui, e quem entrar vai levar pau, não fui eu que disse, vocês viram, vocês estavam lá, foi a comunidade que disse isso, eu não quero ver, sangue na minha cidade, não quero ver, mas nós nos comprometemos, e hoje nós, inclusive dividimos o grupo de vereadores, dividimos no bom sentido, e eu e o vereador Márcio Miller, estivemos lá na promotoria de justiça, falando com o doutor Tomás Colleto, e para questionar, o que vai ser feito, e ele nos deu a notícia, que estaria entrando hoje, com ação, pedindo a eliminar, para suspensão, deste absurdo, que está acontecendo na nossa cidade, e o vereador Renato falou, eu estou reprisando, certamente o Márcio vai reprisar também, a eliminar saiu, a eliminar saiu, não vai haver eleições, amanhã, nas escolas, por força de lei, a menos que, descumpram a lei, que já acontece no município, lamentavelmente, então senhoras, talvez eu tenha que voltar, nas explicações pessoais, espero que não, mas, esses três temas que abordei, são importantes, e que bom que os resultados, a gente vai vendo, e são positivos, muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti